A água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem nas pedras No véu das cascadas Fogo de trovão E depois dormem tranquilas Do leito dos lagos Do leito dos lagos Água do zígarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virado vem-se almidão Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão triste Tão triste Tão triste Tão triste